Este é o Estado-Maior General Força Armada, Tenente-General Lery Anantimor, que o estudante Sirato evita o consumo de alcohólico no envolvido o grupo Arte Marcial. Antes de estudante Balu e a Escola Secundária Geral Lery Anantimor-Los Palos, o consumo de alcohólico no viral e a mídia social e o Facebook no TikTok. Tenente-General Lery Anantimor, o estudante, evita o consumo de alcohólico no nicotina concentrada por estudo. Diretor Geral e Escola Secundária no Tecnico Vokasional de Olindo dos Santos, o estudante utiliza media sosial o responsabilidade. Estamos novas inovativos. 影nde a transformación. Lo que el sistema de abril se construca, cuando no es necesario, porque ustedes no necesitos senses. Lightculos. L chwara pero'll linda. Os professores no estudante realizam desagradecimentos hoje celebram aniversário da Escola Secundária Geral Lerian em Timor-Los Palos, Badal-Asia. José Lautem, Almeida dos Santos, RTTL.